Miséria, miséria, miséria. Foi isso que explodiu. Eu lhe ofereci uma parceria e você cuspiu na minha cara. Você fiou sua última teia, aranha. Se não fosse tão egoísta, a morte da sua namoradinha teria sido rápida e indolor. Mas agora que me irritou, eu vou acabar com ela bem devagarzinho. Eu e Mary Jane, vamos nos divertir muito. Eu e eu e eu e eu e eu. Peter! Para! Para! Sou eu! Senhor Osborne, eu sou muito grato a você. O senhor matou aquelas pessoas na sacada. O duende matou, eu não tive nada a ver com aquilo. Não, não deixe que ele me possua de novo. Eu imploro, proteja-me. Tentou matar a tia May e tentou matar a Mary Jane. Mas não você. Eu tentei impedir, mas não pude evitar. Eu nunca machucaria você. Eu sempre soube que se algo acontecesse a mim, era com você que eu podia contar. Você, Peter Parker, me salvaria. E assim foi. Eu sou grato a você. Me dê sua mão. Acredite em mim, como eu acreditei em você. Eu tenho sido um pai para você. Seja um filho para mim agora. Eu tenho pai. O nome dele era Ben Parker. Vá com Deus, Homem-Aranha. Peter. Não conte ao Harry. Não conte ao Harry. Então... Eu tenho que pagar. Eu tenho God. Amém.